O assunto que a gente vai trabalhar hoje, ele extrapola os limites da ciência sociológica e também entra na filosofia, também entra na geopolítica, também entra na aula de história. Por que o assunto hoje é muito importante? Porque hoje nós vamos trabalhar um dos autores mais influentes nas relações sociais que já existiu. O nome dele é Karl Marx. A gente vai estudar o movimento marxista durante muitas aulas desse bimestre. Possivelmente, em todo o bimestre, nós vamos estudar o marxismo. Em todo o segundo bimestre, nós vamos estudar o autor Karl Marx. Vocês acabaram de falar dele na aula do Júnior? Que beleza, então dá para vocês fazerem relação. Mas fiquem tranquilos que não vai ser algo repetitivo, porque quando a gente trabalha o Marx pelo viés da sociologia, vocês vão perceber que é um outro ângulo de visão que nós vamos ter sobre esse autor. Mas esse autor, eu tenho que trabalhá-lo, porque ele é muito cobrado no Enem, como eu disse, não só nas questões de sociologia, mas também de outras disciplinas de humanas. Vale aqui um aviso, é um autor que mexe por vezes com as emoções dos alunos, porque ele é um autor comentado até hoje, e é um autor que está em voga hoje em dia, e eu acho que vai ficar em voga durante muito tempo. Hoje em dia, é um dos autores que é um dos autores mais pesquisados de toda a academia brasileira. Você buscar lá as teses de fechamento de curso, de mestrado, de doutorado, na área de humanas, você vai ver que Marx possivelmente, se não lidera ali o rol do principal autor, ele vai ser pelo menos o segundo ou o terceiro. O Karl Marx é muito influente, muito estudado ainda hoje. Eu creio que no Brasil, a produção literária em relação às ciências humanas, ela tem mais relação com o Karl Marx do que com qualquer outro autor. Então, a gente pode falar que o Karl Marx permeia a nossa cultura, sem medo de errar, isso é uma verdade, isso é um fato. O movimento marxista está presente em todas as relações sociais aqui no Brasil e no mundo também, está espalhado pelo mundo. Então, de repente, você pode aproveitar essas aulas sobre Karl Marx para você tirar todas as dúvidas do autor, tanto para apoiá-lo, defendê-lo, como o pessoal de esquerda geralmente faz, ou quanto para ter elementos maiores para você criticá-lo, quanto o pessoal da direita faz. Então, estudar Karl Marx é providencial, providencial. A gente não precisa aqui daquele nojinho, babaca, olha, meu Deus, Marx, eu não confio nisso, eu quero estudar isso, tenho nojo do Marx. Isso é besteira. Isso daí, para um intelectual sério, isso é papo furado. Você não tem que ter nojo de autor nenhum. Você tem que ir com a inteligência aberta, limpa, para compreendê-lo. Para aí sim, depois, você emitir sua opinião. Coisa de emitir opinião sem conhecer é coisa de adolescente absurdo. Sério mesmo. Mané. Coisa de mané. Como é que você vai emitir opinião sem conhecer aquilo? Então, a gente não pode levar os nossos afetos para estudar um autor. A gente tem que ler o autor de maneira neutra, o mais neutro possível. Eu faço isso nas minhas leituras, porque isso foi um ensinamento de um grande mestre que eu tive. Ele dizia o seguinte, olha, você não vai com preconceito para a leitura. Você abre a sua inteligência e acredite no escritor, acredite no autor. Acredite no autor como se ele fosse seu pai, cara. Você não acredita no seu pai? Então acredita no autor. Assim, vai com toda a crença possível. E depois, depois, fazendo ali uma relação com a realidade, você vai ver o que é real e o que não é real. Aí depois você faz a análise crítica. Mas para uma primeira leitura, para um primeiro entendimento, é necessário que a gente vá com a inteligência aberta. Eu vou emitir opinião durante a aula, como eu sempre emito, de vez em quando, quando for necessário. Geralmente, a gente trabalha o autor como se nós estivéssemos acreditando no que ele fala. Joia? Eu, por exemplo, estudei Marx, mas não estudei a fundo, não li todos os seus livros, li poucos livros. Para vocês terem uma ideia, essa aula aqui, a gente vai tirar de três grandes livros do Marx, que são os livros que eu mais estudei. Seria o Manifesto do Partido Comunista. Um livro do Engels, que fez parceria com ele, só que o Marx não terminou o livro que ele morreu antes, que é da origem do Estado, da família e da propriedade. Um clássico também. E a Ideologia Alemã, que é um outro livro escrito por Karl Marx. Olha, nem o Capital eu li. O Capital é um calhamaço assim, com vários livros, é uma coleção, e são livros de economia. Não me interessa muito. Eu não sou um estudioso de economia. Eu estudo a filosofia. A filosofia e a sociologia do autor. É isso que me interessa. Então, nem o Capital eu li de alguma forma. Mas é óbvio que a gente tem acesso a vários livros que falam de Marx. Por exemplo, parte da aula eu vou tirar desse livro, que é a História da Filosofia em Sete Volumes. Esse aqui é o volume 5, que tem o Pensamento de Karl Marx. E é daqui que eu estou tirando. Um livro excelentíssimo, para quem quiser entender a História da Filosofia e da Sociologia, comprar esses sete volumes. É caro, a coleção é cara, mas vale o sacrifício do dinheiro, porque é um investimento sensacional que você vai ter. Pois bem, dito isso, dadas as primeiras orientações, a gente vai começar o estudo, então, desse autor. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que nós vimos em aulas anteriores, não sei se vocês se recordam, foi uma aula gravada, mas fizemos aqui uma aula sobre o positivismo. Foi desse bimestre mesmo, acho que eu não estou fazendo confusão, não. Depois eu vejo isso e deixo organizadinho para vocês. O positivismo foi uma corrente filosófica da modernidade que deu origem à sociologia. Então, a sociologia não existia antes. Vocês estão carecas de saber que a sociologia é uma ciência moderna, que só pôde surgir depois que as transformações sociais começaram a acontecer numa velocidade, numa frequência maiores. não é isso? Então, o positivismo, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, olha, o único conhecimento confiável, o único conhecimento positivo é a ciência. É a ciência. Então, quando a biologia fala, quando a física fala, quando a química fala, cara, eles estão falando das leis da natureza. Então, são ciências confiáveis. Mais confiáveis do que a filosofia tradicional, por exemplo, do que a metafísica. Pô, a metafísica de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, desses caras, eles falam de coisas que a gente não pode ver. Eles falam de alma, eles falam de Deus. Pô, isso não pode ser objeto de estudo de uma ciência séria. Então, o positivismo, o que ele fez? Ele materializou o conhecimento. Ele só considerou objeto do conhecimento aquilo que é material. E é daí que vai surgir a sociologia. Então, olha que interessante. O que é a sociologia? A sociologia é o estudo dos movimentos sociais. Mas é um estudo materialista. O sociólogo vai olhar para a sociedade, vai perceber como as sociedades vão se transformando e vai estudar essas transformações. E, além de estudar essas transformações, ainda vai propor soluções para essa sociedade, já que ele vai conseguir antever certos acontecimentos no processo. Então, esse poder de diagnosticar fenômenos materiais e de prever acontecimentos produzindo, ainda assim, mudanças para a melhoria da sociedade é do caráter da função do sociólogo. O sociólogo faz isso. Antes, os filósofos não entendiam a sociedade dessa forma. Agora eles entendem. Por quê? Porque agora a ciência interfere na natureza. Ela interfere na realidade. O sociólogo não vai ser diferente. Ele é um cientista. Ele também vai interferir na sociedade propondo melhoras. E aí, diante disso, o que vai acontecer? Quando a sociologia surge com o positivismo, do Augusto Conte, três grandes sociólogos vão montar a base dessa ciência. Vão montar a base da sociologia. Quem são eles? São eles, Karl Marx, Emily Durkheim e Max Weber. Perceberam a questão? Isso aqui é muito importante para vocês entenderem para o Enem. Os três maiores expoentes da sociologia, que é chamada sociologia clássica, são Karl Marx, Emily Durkheim e Max Weber. Karl Marx, Durkheim e Weber são os três intelectuais que montaram a base da ciência sociológica. Então, todos os sociólogos que vão vir depois e que existem até hoje, eles vão se basear nesses três autores. Nesses três autores. Então, qual é a semelhança, semelhança, tá? Entre esses três autores? É que esses três autores vão olhar para a sociedade, vão tentar enxergar a sociedade através do cunho material. vão dizer, olha, olha só, só dá para entender a sociedade pelas relações sociais que ocorrem no mundo material, por aquilo que eu estou observando. Percebe a questão? Eu vou dar um exemplo. Estamos aí aprofundados dentro de uma crise profunda provocada por um vírus. Não é isso que está acontecendo hoje em dia? As relações sociais no Brasil estão alterando. Quem é que vai estudar isso? O sociólogo. O sociólogo vai querer entender qual é a influência do vírus nas relações sociais, o que que se modificou com as relações sociais, com o isolamento e com a quarentena e quais vão ser os efeitos disso que nós estamos passando. Isso é papel do sociólogo ver. O sociólogo é que vai ver isso. E o sociólogo, ao mesmo tempo que ele está vendo isso, ele também está propondo soluções. Ele também vai estar opinando criticamente sobre a sociedade. dizendo, olha, a quarentena é boa. Olha, a quarentena não é a melhor ação a ser tomada. Então, você vai ter o confronto de opiniões entre os sociólogos. Por quê? Porque eles também buscam medidas para solucionar problemas dentro de uma sociedade. Então, a semelhança entre esses três autores é que esses três autores observam a sociedade, percebem as relações sociais, percebem as mudanças das relações sociais, conseguem prever o que vai acontecer com essas mudanças que estão acontecendo agora e ainda por cima propõem mudanças para melhorar a sociedade. Então, eles propõem melhorias para a sociedade. Percebe? É isso que um sociólogo faz. Então, o que nós vamos estudar? Nós temos que estudar esses três autores, Marx, Durkheim e Weber, onde cada um deles vai olhar a sociedade por um ângulo diferente, por um modelo científico diferente. Percebe a questão? O que vai diferenciá-los agora é que cada um vai ter o seu próprio método de entender as relações sociais. Cada um vai ter o seu próprio método de prever o que vai acontecer na sociedade. Cada um vai ter o seu próprio método de propor soluções para a melhoria da sociedade. Essa é a diferença entre os três. É interessante que quando o aluno tem aula sobre os três autores e ele olha os três autores comparando-os, aí as preferências ocorrem. Caramba! Eu acho que a visão do Marx é a visão mais adequada. Acho que a visão do Durkheim é a visão mais adequada. Acho que a visão do Max Weber é a visão mais adequada. E por aí vai. Então, o grande objetivo aqui não é analisar esses autores pela paixão, pela emoção, mas pela razão. Vamos tentar compreendê-los. Vamos ser frios e neutros o bastante para compreendê-los. Vai chegar o momento da aula que a gente vai emitir opinião. Aí vocês podem emitir mesmo. Eu vou emitir também. Mas é depois. Vamos montar uma base primeiro. Vamos tentar entender se o argumento do cara faz sentido e por aí vai. Tá joia? Então, o primeiro dos três que nós vamos estudar é o Karl Marx. É o Karl Marx. E é o mais influente dos três. É o mais importante dos três. E ele não é o mais importante por um gosto próprio. Ele é o mais importante porque ele é o mais influente. Cara, pouco se fala de Durkheim e Max Weber. Somente hoje, dentro da academia, se fala desses autores. Agora, do Karl Marx, cara, todo mundo fala. Todo mundo fala. Se você entrar nas suas redes sociais e perceber só a linha do tempo, como no Facebook, por exemplo, você vai ver que em algum momento a palavra Marx vai aparecer. As pessoas falam de Karl Marx. Karl Marx é um autor influente. E o Karl Marx serve também de critério para você perceber, por exemplo, em suas opiniões políticas, quem é de direita e quem é de esquerda. Isso também fica muito claro. Karl Marx já virou um critério nesse sentido. Então, temos que estudá-lo. Temos que estudá-lo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa para a gente entender Karl Marx. Primeira coisa para a gente entender Karl Marx. Como é que Karl Marx se categoriza dentro da história do pensamento? O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente estuda um autor, o autor recebe um rótulo. Ele recebe um rótulo que vai categorizá-lo dentro da história do pensamento. Não é isso? Por exemplo, a Santa Agostinha. Santa Agostinha é um filósofo cristão da patrística. Platão. Platão é um filósofo socrático. Pitágoras. Pitágoras é um filósofo pré-socrático. Percebe? Descartes é um filósofo racionalista. Spinoza é um filósofo racionalista. Francis Bacon é um filósofo empirista. E por aí vai. Então, os pensadores, geralmente, eles estão dentro de um rótulo. E dentro da sociologia, o Marx também tem um rótulo. E o mais interessante é que esse rótulo não foi colocado por historiadores do pensamento, por críticos do pensamento. O rótulo foi colocado por ele mesmo. O Marx, ele vai se autorotular com o nome. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou um pensador da praxis. P-R-A-X-I-S. Praxis. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Marx é considerado um pensador da praxis. Considerado por ele mesmo. ele mesmo se rotulou dessa forma. Eu sou um pensador da praxis. E por que ele coloca esse rótulo nele mesmo? Por que ele fala e se assume como um pensador da praxis? Por um motivo muito simples. Marx tem um objetivo no seu pensamento de se diferenciar dos outros pensadores. Ele vai dizer o seguinte, olha, todos os pensadores que viveram antes de mim, desde a antiguidade grega até hoje, até hoje na modernidade, são pensadores que nunca pensaram o mundo pela praxis. Que nunca puderam receber esse rótulo que eu estou colocando em mim mesmo. É por isso que o meu pensamento, vai dizer Marx, é mais completo do que o deles. Os pensamentos desses outros autores são pensamentos incompletos. São pensamentos que não podem receber o rótulo de pensamentos da praxis. Por quê? Porque, segundo Marx, os pensadores que viveram antes dele ou eram demais idealistas ou eram demais ativistas. Então, Marx aqui faz uma distinção. Distinção essa que nós temos que entender. A diferença entre ativismo, idealismo e praxis. Marx se coloca nesse terceiro rótulo. Eu não sou nem idealista e nem ativista. Eu sou um pensador da praxis. Então, para início de conversa, é necessário compreendermos o que é idealismo, o que é ativismo e o que é praxis. Está todo mundo compreendendo? Por exemplo, o idealismo. O que Marx está chamando de idealismo? O que ele está criticando? Quando eu falo a palavra idealismo, eu lembro da palavra ideia. Marx vai dizer o seguinte. Os pensadores tradicionais que existem até hoje, alguns, vai dizer Marx, eles são por demais idealistas. Eles estão cegos por um idealismo. E o que o idealismo fez na história da filosofia, vai dizer Karl Marx? Karl Marx vai dizer que os filósofos idealistas produziram muitas ideias, muitas ideias, para tentar compreender o mundo. então o idealismo se caracteriza por muita teoria, muita teoria sofisticada para tentar entender o mundo. Platão era idealista demais, Sócrates, Aristóteles, os pré-socráticos, os filósofos medievais são muito idealistas. Cara, eles produziram filosofias grandiosas, hiper sofisticadas, mas caramba, quando eu vou ler aquilo, vai dizer Marx, quando eu vou ler aquilo, os caras só estão falando de ideias, só de teoria. Eles não propõem nenhuma prática para a melhoria do mundo. Eles só entenderam o mundo. Criaram teorias hiper sofisticadas para entender o mundo. Mas cara, eles não chegaram ao cerne da questão porque eles não produziram nenhum tipo de movimento para melhorar o mundo. É muito bonito escrever aquelas teorias maravilhosas sobre o mundo, o que é a alma humana, o que é o lado animal do homem, o que é Deus. Bonito isso daí, mas vem cá, com isso daí dá para melhorar o mundo? Marx vai ter a resposta, vai dizer, não, não dá. Então, Marx vai considerar os filósofos da tradição como idealistas. Então, o que é o idealismo? O idealismo é uma corrente que tem muita teoria, muita teoria e nenhuma prática. Nenhuma prática. Então, se fôssemos fazer uma equação para simbolizar a síntese do idealismo, seria o seguinte equação. Idealismo é igual à teoria menos prática. É uma teoria sofisticada sem a prática para a melhoria do mundo. Aí não vale. Marx vai dizer isso é incompleto. Isso é incompleto. E, possivelmente, a teoria de vocês está errada. Porque, como vocês não colocaram a mão na massa, não tentaram melhorar o mundo, vocês não sabem de fato o que acontece. Vocês falam muito de alma, de Deus, eu nem sei se essas coisas existem. Aliás, para Marx não existe isso. Marx é um pensador ateu. Está claro? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Marx está criticando o idealismo primeiro para depois afirmar o que é praxis. Então, o que é idealismo? Idealismo é uma corrente de pensamento que tem muita teoria para entender o mundo mas pouca prática para melhorá-lo. Percebem isso daí? O Marx, inclusive, vai ter uma frase famosa em um dos seus livros que é uma crítica direta ao idealismo. A frase é a seguinte, abre aspas, abre aspas, Muitos filósofos buscaram entender o mundo. Agora é necessário transformá-lo. Olha isso, olha a frase dele. Olha como é que é uma frase de motivação política. Olha como é que é uma frase de manifesto. Percebem a questão? Olha como é que é uma frase de ação, de atuação política. Repetindo, os filósofos perderam muito tempo tentando entender o mundo. Chegou a hora de transformá-lo. Isso é uma crítica direta aos filósofos da tradição. Isso é uma crítica direta ao idealismo. Fala muito de Deus, de alma, da estrutura metafísica do mundo, mas peraí, caramba. Qual é a prática que vocês propõem para melhorar o mundo? Nenhuma. Então, Marx, no início do seu pensamento, ele já faz uma crítica direta ao idealismo, dizendo que o idealismo é muita teoria e pouca prática. Está claro isso daí? Deu para entender? Responde com um sim, por favor, para a gente passar adiante. Ok? Obrigado. Obrigado, Sayuri. Está joia. Obrigado. Continuando. Marx, então, é um crítico do idealismo, mas ele também é um crítico do ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é a característica de alguns intelectuais da época de Marx. Da época de Marx. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, existem alguns intelectuais aí também que, caramba, eles propõem mudanças para a sociedade, mas antes disso eles não procuraram entender a sociedade. como é que se propõe mudança para a sociedade sem conhecer a sociedade? Isso é um absurdo. Marx vai dizer, isso é um absurdo. Isso também é digno de crítica. Isso daí também é um pensamento incompleto. Marx vai até achar superior ao idealismo. Só que o ativismo também é incompleto, porque não entende o mundo, mas mesmo assim propõe atividades para mudar a sociedade. Marx, por exemplo, vai criticar o anarquismo dizendo que o anarquismo é um mero ativismo. Então, se fôssemos construir uma síntese do que é o ativismo relacionando com o idealismo, essa síntese apareceria numa forma de uma equação também. ativismo seria igual à prática menos teoria. Percebe a questão? À prática menos teoria. A Nataline fez uma pergunta que já já eu respondo. Então, o ativismo é quando você propõe ações para influenciar a sociedade e tentar melhorá-la, só que sem entendê-la. Sem entendê-la. Um exemplo que eu dei foi o anarquismo. Marx é um crítico da anarquia. Aí a Nataline perguntou, mas peraí, professor, o comunismo não é um tipo de anarquia, caramba? Não, não é. Cuidado. Cuidado. Eu entendi por que você perguntou isso. Porque o comunismo é uma organização social sem a presença do Estado. Só que o comunismo proposto por Marx, nós vamos ver nas próximas aulas, acho que hoje não vai dar tempo, o comunismo proposto por Marx é uma espécie de fase final da história. Então, até a gente chegar ao comunismo, a gente tem que passar por algumas fases revolucionárias, onde o Estado tem que agir forte para depois ele sumir no comunismo. No anarquismo não é nada disso. No anarquismo é uma proposta de uma organização social sem Estado que não passa por essas fases. Então, segundo Marx, que eu não concordo com ele, mas segundo Marx, o comunismo é proposto depois de muito entendimento da sociedade, depois de muitas melhorias da sociedade. O Marx não propõe o comunismo agora, vamos tirar o Estado agora, não. O comunismo é um processo, é uma fase final de um processo revolucionário. Então, não é uma anarquia. A semelhança entre os dois é que os dois são modelos sociais sem a presença do Estado. a diferença entre os dois é que cada um chega a esse objetivo de forma diferente. Entendeu a questão? Tem que ficar ligado nisso daí, isso é muito importante. A Natalina fez outra pergunta aqui. Então, é como se fosse uma consequência? O comunismo, sim. O comunismo é como se fosse uma consequência de processos revolucionários. Não é um desejo dele? É um desejo dele, sim. Porque qual foi a jogada do Marx? Tem que entender isso. ele compreendeu o movimento da sociedade. Ah, a sociedade se transforma desse jeito. Aí Marx vai dizer, se eu interferir na sociedade com as minhas ideias aqui nesse ponto, eu posso produzir novas consequências de mudanças sociais. E com essas novas consequências eu posso chegar ao comunismo. Então, é ao mesmo tempo uma consequência quase que natural dos movimentos sociais, mas é também ao mesmo tempo uma interferência de suas ideias. olha que coisa complicada. Entendeu a jogada? O Marx não é um pensador ingênuo. Ele atua também na sociedade. A gente vai entender isso com o conceito de práxis agora. Então, vamos lá. Só para a gente recuperar nosso raciocínio. O idealismo é muita teoria para entender o mundo e pouca prática para mudá-lo. e o ativismo é o contrário. É muita prática para mudar o mundo e nenhuma teoria para compreendê-lo. Então, o que Marx vai propor? Marx vai propor uma terceira via. Vai dizer, olha, o melhor tipo de pensamento social é o pensamento da práxis. Então, o que vai ser práxis? Práxis vai ser um pensamento sofisticado ao ponto de construir uma teoria válida para compreender o mundo construir uma teoria válida para compreender as relações sociais para compreender a sociedade e também propõe uma prática uma prática revolucionária uma prática que pode mudar a sociedade para melhoria da sociedade uma prática que pode mudar o mundo. Então, Marx vai bater no peito e vai falar o seguinte olha, eu estou construindo um pensamento completo. Eu não estou limitado a apenas entender o mundo mas eu também quero transformá-lo. Eu não estou limitado a transformar o mundo mas eu também quero entendê-lo. Por isso, ele se autorotula como pensador da práxis. Percebem isso daí? Nada simples o Marx, né? Se achava, se achava. Então, ele está dizendo, olha, o que eu estou produzindo aqui é inigualável nunca ninguém produziu. Nunca ninguém produziu. Percebe a questão? Então, o ponto de partida para entender Marx é que ele se autoproclama um pensador da práxis. Então, já vou dizer aqui de cara vou falar um negócio aqui muito sério. Quando uma pessoa pega e fala assim ó, eu sou um marxista eu analiso a sociedade com o pensamento de esquerda ele parte do princípio que está entendendo o mundo e que está propondo também na prática melhorias para o mundo. Percebem a questão? Basicamente, alguém de esquerda pensa dessa forma. Pensa pela práxis. Está claro isso? Por mais que um pensador de esquerda diz assim olha, eu sou de esquerda mas não sou marxista. Por mais que ele fale isso ainda assim na base do entendimento que ele tem da sociedade você vai ver a influência marxista. Então, Marx sem sobra de dúvida é o principal autor da esquerda. E não tem como negar isso daí. Não tem como negar isso daí. Então, se você é de esquerda é interessante entender a aula de hoje e as próximas aulas para melhorar o seu entendimento daquilo que você acredita. E se você é de direita a mesma coisa. Entender bem Marx para criticá-lo melhor. Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Percebe? Cara, se você entender bem Marx quando você for discutir qualquer assunto de política na hora você percebe se aquilo que a pessoa está falando tem cacuete de esquerda ou de direita. Marx passa a ser um critério. Entende a jogada? Olha a importância do pensamento desse autor. Está vendo? Então, antes de passarmos adiante gostaria de perguntar a vocês. Vocês entenderam o que é praxis? Está claro por que que Marx é o autor da praxis? Só responder com sim alguns alunos. Beleza. Obrigado, Hanna. Valeu, Ana Carolina. Que ótimo. Vocês entenderam. Continuando, então. Continuando, então. Marx, então, é um pensador da praxis. Então, durante as aulas sobre Marx, o Marx vai ter de nos explicar, vai ter de sempre nos explicar primeiro o que é a sociedade, como funciona a essência da sociedade e segundo ele também vai ter que propor mudanças para a sociedade. se ele não fizer isso durante as aulas ele está mentindo para a gente. Ele está falando que não é da praxis. O cara consegue fazer isso. Ele vai nos propor as duas coisas. Então, fiquem atentos às aulas. Vamos primeiro, então, entender a sociedade. Primeira coisa. Primeira coisa. Nós já aprendemos que uma sociedade é uma organização humana. Humana. O que eu quero dizer com isso? não existe sociedades de outros seres vivos. O único ser vivo que se organiza em sociedade é o ser humano. Desde Aristóteles, quando Aristóteles define o homem como um animal político, como um animal social, se tem a percepção que sociedade é uma organização puramente humana. E nesse sentido parece que todos os autores têm razão. Por que os animais não se organizam em sociedade? Porque para que uma sociedade seja o tipo de organização daqueles seres vivos em específico, a sociedade tem que ter tem que ter relações de poder, relações de poder, e não poder no sentido animal, mas poder no sentido humano, como nos ensinou Maquiavel. A sociedade deve ter leis e regras que organizem as relações sociais e uma sociedade deve ter e produzir cultura. os animais não se encaixam em nenhuma das três características. Quando você olha uma organização animal, você não vê o Estado, você não vê uma liderança produzindo leis e regras, você não vê dentro de uma organização animal uma constituição com as leis, e também você não vê numa organização animal produção cultural, animais não produzem cultura, porque cultura é um produto da inteligência humana. Então somente os homens se organizam em sociedade, os animais se organizam em comunidade, os homens não, os homens se organizam em sociedade na maior parte das vezes. Então comunidade é uma organização natural pelos instintos. Alguns homens se organizam em comunidade e todos os animais se organizam em comunidade. Agora, sociedade já é uma organização racional, cultural, social, política. Então sociedade só pertence à esfera humana, só pertence à natureza humana. O Marx vai concordar com isso. Ora, se somente os homens se organizam socialmente, se somente os homens se organizam em sociedade, então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é entender o que é o homem. Como todos os autores fizeram, Marx vai fazer também. Eu quero entender o que é o homem. E é aqui que entra um ponto-chave das nossas aulas sobre Marx, que às vezes nem o marxista lembra. Isso aqui é muito importante, muito importante mesmo. Eu já debati com muito marxista, professor marxista, e às vezes eu apelava a esse conceito de Marx na hora do debate. Presta atenção. A definição que o Marx vai dar para a natureza humana é a base de todo o seu pensamento. De todo o seu pensamento. Todo pensamento de Marx é construído em cima da definição que ele dá para a natureza humana. A definição que ele dá sobre o que é o ser humano é a base do seu pensamento. E a definição que ele dá é revolucionária. Revolucionária. Na minha humilde opinião, aqui eu já estou emitindo uma opinião, todo o pensamento de esquerda se baseia nessa premissa, nessa definição que Marx traz. Percebe? Então, como é que Marx define o ser humano? Tem que prestar muita atenção aqui agora. Marx vai definir o ser humano como um ser trabalhador. Trabalhador. para Marx, o homem é um trabalhador. Então, o que define a essência do homem é o trabalho. Professor, um aluno poderia levantar a mão. Professor, não achei nada revolucionário isso. Mesmo porque lá atrás um liberal, ou seja, que tem um pensamento oposto ao do Marx como Locke, também definia, a Maria Eduarda acabou de colocar, também definia o homem como um trabalhador. Que coisa esquisita é essa? Marx de esquerda e Locke de direita definem o homem igual, como um trabalhador. Mas que confusão é essa? Aí é que está. A definição do Marx é revolucionária e inovadora porque ele vai definir o trabalho de um jeito completamente diferente do que aquilo que Locke definiu para trabalho. Não sei se vocês se recordam, a definição de trabalho para Locke era uma definição que ele tirava, inclusive, da literatura religiosa. Lembra? O homem Deus produziu o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Então, Deus era um trabalhador divino. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, então o homem também é um trabalhador. Essa é a definição dele. E aí, o Locke ainda mais longe. Ele dizia o seguinte, se o homem trabalhar e efetivar a sua natureza, ele tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Cara, Marx vai trazer um conceito de trabalho que vai na contramão de Locke. Que vai na contramão de Locke. Então, uma boa maneira, olha que legal, uma boa maneira de você diferenciar o pensamento de direita para o pensamento de esquerda é na definição de trabalho. Um cara de direita, ele entende o trabalho como garantia de ter uma propriedade privada. E a esquerda vai definir o trabalho de uma maneira completamente distinta, oposta. Oposta. Então, a definição de trabalho é muito importante para você distinguir um pensamento político. Você entende a questão? Isso é muito legal, cara. Geralmente, quando você conversa com alguém de direita, seja ele conservador, liberal, ele vai dizer o seguinte, olha, eu defendo a propriedade privada porque a propriedade privada é produto do trabalho humano. O conservador ainda vai dizer, é um direito de Deus, ser Deus direitão homem. O cara de esquerda vai dizer que o trabalho é outra coisa, que é o que eu vou definir já já. Percebe isso daí? Ó, falou que o trabalho é um meio para garantir a propriedade privada, para garantir a propriedade privada, você pode crer que quem está falando isso não é de esquerda. Não é de esquerda. A esquerda, ela vai dizer que a propriedade privada é o problema, não é a solução. entende isso daí? Então, vamos tentar entender a definição de trabalho para Karl Marx. Vamos tentar entender a definição de trabalho para Karl Marx. O que é o trabalho? O que é o trabalho? Para a gente entender o que é o trabalho de uma maneira mais didática em relação ao pensamento de Karl Marx, nós vamos estruturar o trabalho aqui com quatro características. preste atenção. Para Marx, a natureza do homem é o trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que o homem só vai se realizar como humano se ele trabalhar. No entanto, no entanto, para ser trabalho, para a atividade do homem exercida ser trabalho, essa atividade tem que contemplar quatro características. Se faltar uma das quatro, já não é trabalho. é aqui que está a chave para entender todo o pensamento marxista. Todo o movimento marxista se resume a isso. Eu vou repetir. A natureza do homem é o trabalho. Então, o homem só se realiza trabalhando. No entanto, para que a ação humana seja um trabalho, essa ação tem que contemplar quatro características. Se faltar uma das quatro, já não é trabalho. O homem já não vai se realizar. está claro isso aí? Então, quais são essas quatro características? Eu vou definir primeiro o trabalho e depois eu vou separar a definição em quatro características para ficar mais fácil para vocês. Trabalho para Marx é um esforço físico e intelectual que visa modificar a natureza para produzir bens e consumir os bens. Vou repetir. O trabalho para Karl Marx significa um esforço físico e intelectual para modificar a natureza para para produzir bens e consumir os próprios bens produzidos. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Presta atenção. Um ser humano só se realiza por completo quando, primeiro, ele realiza um esforço físico e intelectual. não pode ser um esforço meramente físico. Tem que ser um esforço físico e intelectual. Mas isso basta? Não. Ele tem que realizar um esforço físico e intelectual para modificar a natureza. Então, todo esforço físico e intelectual do homem tem de ter como finalidade modificar a realidade em sua volta. se você realiza um esforço muito intelectual que não modifica a realidade à sua volta, meu filho, então você não está trabalhando. Você está igual os idealistas. Então, o esforço físico e intelectual que você pratica tem de ter a finalidade de modificar a natureza, de modificar a realidade. Para quê? Aí vem o terceiro. Você tem que modificar a natureza e a realidade para produzir bens. O que é um bem? Um bem, como o próprio nome já diz, é algo bom para o ser humano. É algo bom para o ser humano. Mas não basta produzir algo bom para o ser humano. Você mesmo tem que usufruir aquilo que você produziu. É óbvio. Para que o seu esforço físico e intelectual feche o ciclo e se satisfaça com ele mesmo, é necessário que você usufrua o bem que você produziu, caramba. não vai valer a pena se eu realizar um esforço físico e intelectual, modificar a realidade, produzir um bem e na hora de usufruir o bem outra pessoa usufrui. Aí eu não vou me completar como ser humano? Não vou. percebeu a jogada? Então, um homem só se realiza justamente, justamente, ou seja, com justiça, quando a sua ação é contemplada por essas quatro características. Ó, todo pensamento marxista está baseado nisso daí. é engraçado que você vai conversar com o marxista, o marxista às vezes não lê, né, a própria obra que ele acredita. E ele se esquece disso, isso aqui está à base do pensamento marxista. Só é um ser humano realizado, o ser humano que contempla essas quatro características. entendeu a jogada? Pergunta aqui muito boa. Olha só essa pergunta. Mas esses bens não podem ser considerados propriedade privada se ele mesmo vai consumir e não outros? Aí que está jogada. É aí que está jogada. Segundo Marx, se a sociedade se ajustar bem, conforme os preceitos que ele vai ainda nos ensinar nessas aulas, se a sociedade se organizar bem, vai dar para todo mundo produzir tudo e consumir tudo. Não há problema de outra pessoa consumir o que eu produzi. O que não pode é eu não consumir o que eu produzi também. É aqui que está a chave para compreender Marx. Ele está dizendo o seguinte, olha, se organizar a sociedade de maneira justa, todo mundo vai produzir e todo mundo vai consumir. Uma coisa Maria Eduarda vai concordar comigo, apesar de eu discordar do Marx, mas ela vai ter que concordar comigo. Se você olhar para a sociedade de hoje em dia pelo olhar de Marx, você vai falar assim, opa, a sociedade de hoje não é justa. Não é justa. Eu não estou concordando com Marx, não. Eu estou olhando para a sociedade com o olhar do Marx. estou fingindo ser marxista. Você vai olhar para a sociedade e falar, opa, a sociedade não é justa. Por quê? Porque não é todo mundo que está produzindo e não é todo mundo que está consumindo o que é produzido. Tem injustiça aí. Tem gente produzindo demais e consumindo de menos. E tem gente produzindo de menos e consumindo demais. Você entendeu, Maria Eduarda? Mas para que todo mundo vai produzir se o produtor vai consumir mais os outros também? Eu não entendi, Maria Eduarda. Melhor a pergunta, eu não entendi. Vou falar para o microfone que para mim é mais fácil. Por favor. Assim, você falou que a parada é que quem produz tem que consumir o que é seu, mas que outras pessoas também podem consumir o que você produz. Então, mas para que todo mundo vai produzir se de certa forma outras pessoas também vão consumir o que outras pessoas produziram? Perfeito, entendi sua pergunta. Olha que legal, o Marx tem a esperança de que se todos os indivíduos de uma sociedade obedecerem os preceitos que ele vai ensinar, todos os indivíduos vão ganhar uma consciência de justiça no qual todos os indivíduos vão perceber a importância da sua produção para que ninguém se aproveite de ninguém. Mas aí teriam que ser produtos diferentes? Sim, sim. Cada um vai produzir uma coisa, entendeu? Olha só que legal, olha só, Marx é fogo, Porque dá vontade de meter o pau já de cara, mas a gente vai frear. o Marx vai dizer o seguinte, olha só, o homem para efetivar totalmente a sua natureza, ele vai desenvolvendo da sua natureza diversas habilidades e ele vai se completando como homem quanto mais ele exerce suas habilidades. Então, se todo mundo obedecer os preceitos que o próprio Marx vai ensinar, todo mundo vai ampliar cada vez mais seu cabedal de habilidades ao ponto de chegar o momento onde todo mundo vai produzir tudo e consumir tudo, vivendo em uma sociedade perfeita. A questão é que Marx acredita que há possibilidade de uma organização social perfeita, onde todos tenham consciência de desenvolvimento das habilidades diferentes para produzir de tudo e consumir de tudo. Olha que doideira, e o Marx vai dizer que isso não é uma utopia. Isso é possível. Agora, a gente vai ter que ver a lógica do seu pensamento para ver se isso é possível. O Gabriel perguntou aqui, mas e nos lugares que o marxismo foi implementado também numa sociedade justa? Calma, calma, Gabriel. Todas as sociedades que tentaram implementar o marxismo e que obviamente ainda não deu certo, todos os governantes dessa sociedade, todos os governantes marxistas dessa sociedade vão dizer sempre a mesma coisa. ainda não chegou o comunismo, ainda não é o momento do paraíso terrestre, mas se a gente continuar aqui firme e forte, batalhando, obedecendo os preceitos de Marx, em algum momento, aqui vai ficar justo, essa sociedade vai ser justa, em algum momento a justiça vai pairar e vai regrar as relações sociais. nunca 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 houve uma sociedade que tenha chegado nesse estágio final da história que o Marx promete. Por quê? Porque, segundo eles, eu estou aqui olhando como um marxista, estou fingindo ser marxista, porque, segundo eles, a revolução ainda não foi completa. as pessoas ainda não tomaram a consciência devida. As pessoas ainda não tomaram a consciência do que é ser um trabalhador de verdade. Elas ainda não completaram o ciclo das quatro exigências. Entendeu, Gabriel? Entendeu, Maria Eduardo? Esse é o lance. Esse é o lance. Professor, Nataline pergunta, no caso de uma pessoa que cumpre essas quatro exigências, mas que tem propriedade privada, acumule bens e tal, ela vai ser feliz? Você não perguntou isso, não, mas poderia ser o final da sua pergunta. Segundo Marx, não. Olha, se ela acumula propriedade privada, se ela acumula bens e ela é favorável à propriedade privada, ela não está contemplando as quatro características. Sabe por quê? Porque acumular bens e defender a propriedade privada é negar um dos quatro princípios. Qual o princípio que ela está negando? Ela está negando a modificação da realidade, da natureza. Por quê? Que é o segundo princípio. Quando eu quero a estabilidade de uma sociedade baseada nos acúmulos dos meus bens, eu acumulando bens, para eu continuar acumulando bens, para eu continuar enriquecendo com a minha propriedade privada, eu dependo de uma estabilidade da sociedade. Eu vou querer que a sociedade fique conservada. Só que querer que a sociedade fique conservada é negar o segundo princípio. O segundo princípio diz que o meu esforço físico e intelectual tem que ter como objetivo não o acúmulo dos bens, mas tem que ter como objetivo a mudança na realidade, a mudança da natureza. Por isso que o conservador nunca pode ser marxista. O conservador quer conservar de algum modo os valores tradicionais, mas os valores tradicionais mantêm a riqueza dos bens de alguns indivíduos. Entendeu a jogada, ô Nataline? Então é ilógico, pela lógica marxista, é contraditório você querer contemplar os quatro ideais negando um deles. Pergunta Maria Eduarda Neto. Ele pensa mais ou menos igual ao Kant, já que ele deposita esperança nos outros para um mundo melhor. Sim, de alguma forma sim. Os autores se esbarram. Só que perceba, Kant está no plano das ideias. o Marx vai considerar Kant um idealista. Mas, cara, esse lance de esperança de um mundo melhor, pô, parece sim. Parece sim. Olha, é porque não cabe para a gente aqui agora, mas estudiosos seríssimos percebem uma linha, uma linha de busca pelo mundo melhor, desde autores da antiguidade até autores de hoje em dia. Isso parece ser uma linha dentro da história da filosofia. O Gabriel Gazaui pergunta, mas sendo a propriedade privada da natureza humana, de acordo com ele, teríamos que negar essa própria essência? Sim, porque para ele a propriedade privada não está na natureza humana. Isso é uma invenção do John Locke. Entendeu, Gabriel? O Marx está na contramão do John Locke. Para Marx, a propriedade privada não está na natureza humana. E o Marx vai ter alguns estudos que vão tentar demonstrar isso daí. que vão tentar demonstrar isso daí. Gabriel pergunta, ele consegue demonstrar? Olha, sim, não. O que acontece? A demonstração dele, a demonstração, eu vou falar a demonstração agora. Presta atenção aqui, como é que Marx tenta demonstrar, Marx e Engels, Engels, para quem não sabe, foi o parceiro intelectual de Marx. Quase todos os livros são assinados pelos dois. Da onde Marx tira a ideia de que a propriedade privada não pertence à natureza humana? Da onde ele tira essa ideia? Primeiro que Marx sofre aqui uma influência do Rousseau. Lembra do Rousseau? O Rousseau dizia o seguinte, os homens eram bons no estado de natureza, porque não tinham propriedade privada. A merda começa quando o homem cerca um terreno. Vocês lembram disso? Essa ideia de Rousseau. Rousseau foi o primeiro a defender a ideia de que a propriedade privada é a raiz da injustiça. O Marx compartilha um pouco com a ideia do Rousseau, só que o Marx vai além. O Marx é mais científico do que o Rousseau. O Marx é mais materialista. O Marx tem um argumento melhor do que o do Rousseau. E qual é o argumento que o Marx utiliza? parece que tem muita atenção nisso daqui agora, isso daqui é polêmico, mas eu não posso fugir disso porque foi o próprio Marx e o Engels que escreveram. Existe um livro chamado Da Origem da Família da Propriedade do Estado. É um dos livros mais influentes da história da sociologia. Esse livro é assinado apenas pelo Engels, mas o Marx começou a escrevê-lo e morreu antes. Então, Marx tem coautoria no livro e o livro obedece os preceitos do próprio marxismo. Esse livro diz o seguinte, olha a tese que ele levanta, olha a tese que ele levanta. Estou abrindo parênteses aqui na aula para vocês entenderem bem o pensamento marxista. Olha a tese do que ele levanta, a tese que ele levanta é a seguinte, segundo um determinado historiador, isso lá está escrito no livro, eu não lembro o nome do historiador, mas se vocês lerem o livro, vai ter lá o nome. Segundo um determinado historiador, existia há muito tempo atrás algumas tribos indígenas de hominídeos, ou seja, de indivíduos que viviam uma vida selvagem. E essas tribos viviam em harmonia, elas eram organizadas de maneira justa, justa. E segundo Engels e Marx, por que essas comunidades tribais eram justas? elas eram justas porque elas não tinham o ideal de propriedade privada. Ou seja, não existia posse, não existia um determinado índio que dizia, olha, isso aqui é meu e não é seu. Não tinha isso. Então, tudo que era produzido na tribo era consumido por todos. Todo mundo trabalhava, todo mundo modificava a natureza ao redor, todo mundo produzia bens e todo mundo consumia os bens produzidos. Caramba, seria uma comunidade perfeita. Perfeita. Não tinha Estado, não tinha alguém que dominasse tudo, então eles eram o resultado de uma evolução perfeita. Eles passaram por todos os estágios revolucionários e agora estavam vivendo perfeitamente. Só que, em algum determinado momento histórico, essa tribo se corrompeu e a injustiça tomou conta da tribo. O que aconteceu na tribo segundo Engels e Marx? Olha só a tese dos caras, preste atenção. Eles vão dizer o seguinte, olha, não tinha propriedade privada nessa tribo porque eles não tinham o ideal de família. Ele vai juntar propriedade privada e família, preste atenção. E por que não tinha família? Não tinha família porque as índias da tribo tinham relação sexual com todos os índios da tribo. Está no livro do Marx do Engels, na invenção da minha cabeça, não. Então, as índias tinham relação sexual com todos os índios da tribo. Então, o que acontecia? Quando ela ficava grávida, não se sabia quem era o pai. Então, a criança nascia e ela não era propriedade privada de um pai. A criança pertencia à tribo. Então, a criança ia sendo criada por toda a tribo até ela virar um novo trabalhador que fazia a roda da tribo girar. Por isso que havia uma harmonia e havia justiça na tribo. Porque a tribo não tinha ideal nenhum de propriedade e nem mesmo ideal de família. Já que para Marx e para Engels, família é um tipo de propriedade. Só que aí o que vai acontecer? Presta atenção. a injustiça começa a pairar na tribo quando pela primeira vez um índio exige fidelidade da mulher da índia. E quando ele exige fidelidade da índia, quando a índia gravida e tem um filho, agora o índio olha para o filho e diz é meu. É meu. Então, nasce então a família patriarcal. A palavra patriarcal vem de patrimônio. Patrimônio tem o prefixo pater, que significa pai. Pai. Então, olha só que doideira. O pai exige que o filho seja dele. Então, ele diz que o filho é seu patrimônio. Ele é pai da criança. Ele é pai da criança. E aí, o que a mulher faz logo em seguida segundo Marx e Engels? Ela, em resposta à exigência do pai, exige do pai o matrimônio, que vem de mater, mãe. É constituído, então, com o matrimônio a família. E aí, quando nasce a primeira família na tribo, todos os integrantes da família, pai, mãe e filhos, vão agir não mais em prol de toda a comunidade, mas em prol do próprio núcleo familiar. Então, eles começam a acumular bens e nascem injustiça na tribo. Então, Marx comprova, comprova, com esse exemplo, de que toda noção de propriedade privada é antinatural, porque produz injustiça. Inclusive, ele vai defender a tese que a família é uma propriedade privada que ocasiona injustiça. A família é a raiz da injustiça social. Deu para entender isso aí, cara? O monte de pensamento marxista moderno é baseado nessa tese central. Isso está no livro da origem do Estado da família e da propriedade. Entendeu, Gabriel? Ele tem como objetivo extinguir a família? Cara, em uma das fases da revolução, eu vou pegar aqui na próxima aula o manifesto do Partido Comunista do Marx e vou ler para vocês. Em uma das fases do processo revolucionário, as crianças devem ser educadas pelo Estado socialista e não mais pelos pais. É uma das fases do processo revolucionário. Entendeu? Geralmente, o Marx não fala isso de maneira clara, mas no processo revolucionário, dentro das dez medidas da revolução socialista, uma das medidas é a educação da criança pelo Estado e não mais pelos pais. Solvendo as famílias. Porque a dissolução das famílias é a dissolução da propriedade privada. Perceba que Marx ao final da vida chega a essa conclusão, que a primeira propriedade privada foi a família. E se a propriedade privada cria injustiça, então, obviamente, a conclusão mais fácil que a gente chega é que a família não deveria existir. mas isso não é papo para agora. É, sim, Gabriel, mas calma, calma. Calma. A gente não vai falar de feminismo agora porque, apesar da maior parte dos movimentos, os movimentos feministas são diferentes uns dos outros, mas a maior parte dos movimentos feministas são de base marxista. A gente vai falar do feminismo quando a gente for trabalhar Simone de Beauvoir e outros pensadores mais pós-modernos. Então, peço para você um pouco de paciência. Se a gente entrar em polêmica agora, a gente pode perder o fim da meada da aula. Tá joia? Mas eu quero que... Isso, passa sua palestra no Inca depois. É, eu falo isso na palestra, é verdade. Mas é porque lá eu estava discutindo um outro assunto, mas é verdade, é por aí. Então, percebam o seguinte, para que uma sociedade seja justa, segundo Karl Marx, todos os indivíduos da sociedade devem fechar o ciclo do que é trabalho. Devem realizar esforço físico e intelectual, devem modificar a natureza, devem produzir bens e devem usufruir os bens. Se os indivíduos não fazem isso numa sociedade, quer dizer que aquela sociedade é injusta. Ela é injusta. Perceberam a questão? É por isso que a propriedade privada é inimiga da justiça. Uma sociedade que é guiada pelas propriedades privadas é guiada pelo acúmulo de bens. E o acúmulo de bens traz injustiça. Perceberam isso daí? Está claro, galera? Por favor, respondam com um sim para a gente passar adiante. Está claro? Ele é a favor da doutrinação assim como o Rousseau, então? Maria Eduarda, sim. Sim. Só que a tese do Marx é muito mais sofisticada do que a do Rousseau, muito mais completa. Você vai ver isso nas próximas aulas. Marx não dá para trabalhar numa aula só. Você vai ver isso nas próximas aulas. E isso não é algo da minha cabeça. Eu vou pegar aqui e vou ler a fonte primária. Eu vou ler o próprio livro do Marx para vocês entenderem. porque o Marx tem uma vantagem. Ele escreve bem. A escrita dele é muito fácil de entender. Qualquer um pode ler. Qualquer um pode ler. Já é? Podemos passar adiante? Por favor, respondam com sim se for o caso. Ok, sim. Beleza. Obrigado. Vamos passar adiante. Olha só. Para Marx, então, agora que ele já definiu o que é um homem, o que é o trabalho, o Marx, então, pode agora definir a sociedade. O que é sociedade? Só que Marx é um pensador muito sofisticado, cara. Muito completo. Ele é realmente um intelectual de primeira linha. Por mais que te discorde dele, por mais que aquilo que ele fala talvez esteja separado da realidade, ainda assim temos que admitir. ele é um pensador substancial, porque, caramba, o cara realmente produziu uma lógica muito boa. Dentro da lógica marxista, você não acha erro, ela é muito perfeita. Então, o que o Marx vai fazer? Para entender a sociedade, olha que gênio, para entender a sociedade, ele vai criar, criar uma nova ciência e uma nova filosofia. olha só que nível de pensador, ao invés dele usar modelos que já existem dentro da história da ciência e da filosofia, ele vai criar uma nova ciência e uma nova filosofia para entender a sociedade, para entender o mundo, já que para ele o mundo se resume à sociedade. Então, repetindo, Marx vai construir, vai criar uma nova ciência e uma nova filosofia para entender a sociedade. Ele não vai usar nenhuma filosofia e nenhuma ciência que já existem. Por que ele não vai fazer isso? Simples. Porque as filosofias e as ciências que já existem ou são por demais idealistas ou são por demais ativistas. Ele vai ter que construir uma nova ciência e uma nova filosofia que sejam da praxis. Senão, ele ia entrar em contradição, caramba. Senão, não ia rolar. E aí, ele parte para essa criação. Primeira coisa que a gente tem que entender. Essa nova ciência e essa nova filosofia criada pelo sociólogo Karl Marx, elas têm nome, nomes. A nova ciência, ciência criada por Karl Marx, se chama materialismo histórico. materialismo histórico. Então, o que é o materialismo histórico? O materialismo histórico é a nova ciência criada por Karl Marx para compreender a sociedade, para compreender o mundo. Percebe? E a filosofia criada por Karl Marx também tem o nome. A nova filosofia criada por Karl Marx tem o nome de materialismo dialético. Dialético. Então, o que é materialismo histórico e o que é materialismo dialético? Quem não compreende isso não entende nada de Marx. O materialismo histórico é a ciência que o Marx criou para entender a sociedade e o materialismo dialético é a filosofia que o Marx criou para entender a sociedade. Percebem? Se você entender o que é materialismo histórico e o que é materialismo dialético, se você entender essas duas coisas, você tem as armas necessárias para compreender qualquer sociedade e qualquer tempo histórico. você vai compreender tudo o que você quiser, segundo Marx. Segundo ele, são as ciências e a filosofia mais perfeitas que existiram. Todo professor, todo intelectual, todo estudioso marxista sempre vai analisar o mundo pelo materialismo histórico e pelo materialismo dialético. Ele nunca vai analisar pela metafísica, nunca vai analisar pela religião, nunca vai analisar pela teologia, nunca vai analisar apenas pelo materialismo histórico e pelo materialismo dialético. São as duas maneiras, os dois métodos que se concluem, que se completam, que o Marx criou para entender a sociedade. Para entender a sociedade. É uma delícia conversar com marxista estudioso. Com marxista ignorante, não, porque ele só é marxista porque ele repete. Agora, conversar com marxismo estudioso marxista estudioso é genial, porque eles constroem lógicas hipersofisticadas que visam explicar qualquer problema que ocorre na sociedade. É interessantíssimo, é interessantíssimo. Entendeu? Infelizmente, hoje, quando você vai debater com marxista, geralmente você tem que primeiro explicar Marx para ele, o cara não estuda nem Marx. Entendeu? Então, é importante vocês saberem disso. Fazer uma análise marxista da sociedade ou da realidade é necessário que você compreenda o que é materialismo histórico e o que é materialismo dialético. Você não entende isso? Você não vai ter as ferramentas necessárias para compreender a sociedade de modo marxista. Entende isso aí? Esse é o lance. Essa é a jogada. Quando você compreende esses dois conceitos, você identifica na fala do outro rapidamente se ele é marxista ou não. Então, vamos lá. O que é primeiro materialismo histórico? O que é materialismo histórico? Que nova ciência é essa que Marx criou para entender o mundo e para entender as sociedades? Que nova ciência é essa? Primeira coisa, prestem atenção no nome que ele deu. Ele chamou de materialismo histórico. Bem, se essa nova ciência que ele criou é histórica, então a gente tem que lembrar o que é história. Vocês têm aula de história com o Júlio. Quem dá aula de história para vocês é o Júlio, eu acho que é o Alcione também. Vocês têm aula de história com os dois. O que eles fazem em todas as aulas? Eles sempre estão analisando fatos passados, acontecimentos passados, coisas que já aconteceram nas sociedades humanas. Fazer história é isso? É isso que a história ensina. Às vezes eu chego na aula depois do Júlio e tem aquele esqueminha do Júlio lá. Ele explicando fato por fato para explicar um contexto geral de algum momento histórico de uma sociedade específica. O Júlio faz isso. O Júlio faz isso por quê? Porque ele é historiador, caramba. Ele olha para fatos passados que ocorreram em sociedades humanas. Então, teoricamente, o Marx, como um bom sociólogo, ele tem que conhecer a história. Então o que o Marx vai fazer? O Marx vai lançar a mão de uma ciência chamada história. Ele vai estudar a história das sociedades passadas. Só que tem um detalhe nessa coisa toda. Tem um detalhe nisso aí. O Marx não vai utilizar, presta atenção, o Marx não vai utilizar os modelos científicos de história que existiam. Porque Marx vai dizer o seguinte, as análises históricas que existem até a minha teoria são análises por demais idealistas. Como é que um historiador idealista analisa a história? Ele olha para as sociedades passadas e procura quais foram as ideias que explicavam aquela sociedade. Eu, Karl Marx, não posso analisar as sociedades passadas pelas ideias. Eu não sou idealista. Eu sou um pensador da praxis. E aí é por isso que ele junta a palavra histórico com a palavra materialismo. Não interessa para Marx as ideias produzidas numa sociedade passada. O que interessa para Marx são as relações sociais materiais das sociedades passadas. É aqui que está a inovação de Karl Marx. É aqui que está a criação de uma nova ciência chamada materialismo histórico. O historiador idealista ele olha para o passado e vai dizer o seguinte, olha, as sociedades na Idade Média eram guiadas pelas ideias religiosas. Isso o historiador idealista vai dizer. Percebemos aqui a influência das ideias religiosas da organização social. O historiador idealista faz isso. Marx não quer isso. Marx vai criar um materialismo histórico. ou seja, Marx vai olhar para as sociedades passadas e não vai procurar as ideias produzidas. Marx vai procurar as relações materiais dentro da sociedade. Ele vai procurar as relações materiais dentro da sociedade. Então, quando Marx olhar para a Idade Média, não interessa para ele quais são as ideias produzidas na época. O que vai interessar para Marx é identificar duas coisas. Duas coisas que fazem parte das relações materiais de produção. Marx vai dizer o seguinte, o que explica uma sociedade não são as ideias. O que explica uma sociedade são as relações materiais de produção. porque se o homem é um trabalhador vai ser nas relações materiais de produção que eu vou achar a essência da sociedade. Está entendendo isso daí? então, lá na Idade Média eu não estou interessado nas ideias religiosas. Não é isso que está organizando as relações sociais. Eu vou procurar na Idade Média duas coisas. Eu vou procurar na sociedade da Idade Média quem está realizando esforço, quem está modificando a natureza, quem está produzindo bens e de um outro lado quem está usufruindo os bens. Então, qual é a conclusão que o Marx vai chegar com o materialismo histórico? Ele vai dizer o seguinte, olha, todas as sociedades que existiram até hoje foram injustas. Por quê? Porque a injustiça dessas sociedades estava calcada em duas classes sociais. A classe daqueles que produziam mas não consumiam e a classe daqueles que não produziam mas consumiam mas usufruíam os bens produzidos. Então, ele vai dizer o seguinte, todas as sociedades até hoje até hoje são estruturadas numa injustiça. Numa injustiça determinada por aqueles que usufruem os bens mas não trabalham em relação àqueles que se esforçam para caramba mas não usufruem os bens. Então, qual é a conclusão que ele vai chegar com o materialismo histórico? A conclusão que ele vai chegar é que todas as sociedades da história eram estruturadas em cima de uma injustiça social. Injustiça ocasionada na relação material nos meios de produção onde alguns produziam mas não usufruíam o que produziam e outros não produziam mas usufruíam o que não produziam. Entendeu a questão? Então, olha só um marxista nunca olha para uma sociedade histórica analisando as ideias ele sempre vai olhar para a sociedade histórica procurando quem é que está se aproveitando e quem é que está sendo escravizado pode perceber Observe dentre os professores que vocês têm quem é professor marxista na hora você sabe porque quando ele for analisar uma sociedade ele sempre vai falar olha nessa sociedade aqui passada tinha uma classe que usufruía os bens e não produzia e tinha uma outra classe que produzia mas não usufruía os bens há uma injustiça na relação entre essas duas classes toda a análise social histórica vai ser feita dessa maneira porque é assim que é a análise do materialismo histórico criado por Karl Marx todo marxista analisa numa sociedade a relação injusta injusta entre a classe daqueles que dominam dos poderosos e da classe daqueles que obedecem o poder entenderam isso daí? está dando para compreender galera? então o materialismo histórico é uma ciência que visa estudar a estrutura injusta das sociedades passadas então o historiador marxista ele vai olhar para uma sociedade determinada e vai querer identificar ali quem é que está se aproveitando e quem é que está sofrendo entendeu a questão? a Natalina me pergunta não seria injusto um estado muito forte? depende depende de qual ação esse estado muito forte está tomando entendeu? o critério que vai avaliar se o estado muito forte atrapalha ou ajuda segundo Karl Marx é o critério que ele deu quando ele definiu o homem pelo trabalho se o estado é muito forte e está ajudando ajudando aqueles que não trabalham terem mais poder em relação àqueles que trabalham se ele está aumentando essa disparidade então esse estado muito forte é injusto agora se o estado muito forte está tomando providências para aproximar as duas classes aí esse estado muito forte é possível como por exemplo o estado muito forte socialista o Marx vai defender não é papo para a aula de hoje mas ele vai defender a gente não pode perder o critério de vista o critério de vista na análise marxista é sempre a definição de ser humano é sempre a definição de trabalho entendeu a jogada Natalini? então o materialismo histórico é uma ciência histórica que o Marx criou para poder analisar as sociedades passadas e procurar nas sociedades passadas quem é o poderoso e quem obedece o poder sempre se baseando nas relações materiais de trabalho de produção entendeu a questão? esse é o lance quer ver? por exemplo todo mundo que sabe pelo senso comum que o Marx é contra o burguês mas olha só nem sempre o Marx elogia o burguês sabia? por que ele elogia o burguês de vez em quando? simples porque o burguês já foi em outros modelos de sociedade no modelo de sociedade anterior ao nosso anterior à sociedade burguesa o burguês era o que sofria é aquele que trabalhava mas não acumulava não tinha bens não usufruia o que produzia olha a pergunta da Cristiane Guedes então a ciência é basicamente a luta de classes? não ele vai falar da luta de classes no materialismo dialético materialismo histórico não trata a luta de classes ainda porque luta significa que a classe mais baixa está se opondo à classe mais alta ele não está analisando essa oposição ainda o que ele está analisando é o seguinte no materialismo histórico toda sociedade histórica é estruturada em duas classes sociais a classe que tem o poder e a classe que obedece o poder sempre levando em conta as relações materiais de produção a Cristiane Guedes praticamente adiantou a matéria a gente não falou ainda de luta de classes a gente só está falando o seguinte toda sociedade injusta tem classes toda sociedade injusta tem classes uma classe superior e uma classe inferior como é que eu defino o que é superior e o que é inferior simples segundo o critério do que é trabalho quem estiver usufruindo os bens sem produzí-los é aquele que tem o poder é aquele que está produzindo a injustiça e a classe que está produzindo para caramba mas não usufruindo os bens é a classe que está sendo aproveitada que está sofrendo a injustiça então o materialismo histórico serve apenas para identificar essas duas classes sociais em qualquer sociedade histórica entendeu Cristiane luta de classe é uma outra coisa que ele vai explicar como materialismo dialético beleza olha só que legal um intelectual marxista ele nunca analisa uma sociedade de maneira imparcial ele sempre vai ser parcial defendendo a classe que sofre isso então a ciência dele materialismo histórico só está afirmando que todas as sociedades são estruturadas na injustiça e cabe ao materialismo histórico identificar as duas classes sociais a classe que produz a injustiça e a classe que sofre a injustiça mas por que ele usa a palavra material pergunta Natália Mello ele usa a palavra material porque a injustiça é estabelecida nas relações materiais de produção se eu quero entender uma sociedade eu não vou procurar as ideias produzidas nessa sociedade eu vou procurar nos meios materiais de produção onde é que estão as pessoas que querem trabalhar nessa sociedade estão no campo então é no campo que eu vou analisar que eu vou analisar as relações materiais de trabalho de produção ah não estão na indústria então é na indústria que eu vou achar o que é aquela sociedade então ele chama de materialismo porque eu vou achar nas relações materiais de trabalho quais são as duas classes sociais que estruturam a injustiça daquela sociedade entendeu jogada não existe uma sociedade neutra para Marx se existisse uma sociedade sem classes sociais para Marx já era o comunismo já era a sociedade perfeita para Marx nós só podemos achar comunidades perfeitas soltas e olhe lá é dificílimo agora uma sociedade global perfeita nunca existiu existiu lá atrás quando o homem era o estado natural como dizia Rousseau agora a gente tem que buscar lá no comunismo essa sociedade perfeita mas por enquanto a única coisa que a gente está fazendo é entendendo a injustiça entendendo a injustiça e a injustiça sempre está nas relações materiais de produção quer ver? vou dar um exemplo se o historiador marxista quer compreender volta redonda ele não quer ele está cagando e andando para as ideias produzidas pela elite intelectual de volta redonda não é isso que vai definir o trabalho dele ele vai procurar o que é a sociedade de volta redonda dentro da CSN porque é lá dentro da indústria que ele vai encontrar qual é a classe social dominante e qual é a classe social dominada entendeu? então o materialismo histórico tem duas finalidades essa ciência criada por Marx primeira finalidade estudar as relações materiais de produção de sociedades antigas segunda finalidade identificar nessas relações sociais quem é o poderoso e quem é o sofredor aquele que sofre com esse poder qual é a classe dominante e qual é a classe dominada entendeu a jogada? é isso que um historiador marxista faz sempre sempre você nunca vai ouvir de um historiador marxista uma análise de uma sociedade pelas ideias ele sempre vai procurar em uma sociedade qualquer independente da época histórica quem era o poderoso e quem obedecia o poder sempre quem era o que produzia injustiça e quem é o injustiçado sempre sempre por isso que no debate público no Brasil geralmente tudo é analisado dessa forma tudo tudo é analisado pela clave da injustiça determinado pelas relações materiais de trabalho sempre então o historiador marxista não analisa o todo ele faz um recorte ele só analisa as relações materiais de trabalho e procura identificar ali quem é o poderoso e quem é o injustiçado entenderam isso daí? isso é um materialismo histórico eu não vou explicar o materialismo dialético agora não vai dar tempo então eu vou abrir esses minutos finais da aula para perguntas quem não quiser fazer pergunta pode se ir despedindo e já saindo da sala quem quiser fazer pergunta a hora é agora ok meus amigos? tem uns perguntas aqui o meu negocinho não caiu não desceu vou ler agora Daniel Chaves por que que para ele quando o comunismo for implantado não simplesmente aparecerá outro índio que voltará com a propriedade privada já que aconteceu uma vez não poderá acontecer de novo segundo Marx não vai acontecer de novo por quê? porque o Marx tem uma visão progressista da sociedade ele vai dizer que se as pessoas obedecerem os seus preceitos da sua filosofia do seu pensamento as pessoas vão ganhar uma consciência da injustiça tal que eles nunca mais vão retornar à injustiça entendeu Daniel? bizarro né? mas é isso que ele defende Nataline Freitas pergunta ele só enxerga essas duas classes? só enxerga essas duas classes mas cuidado você pode olhar para uma sociedade passada e achar um monte de classes só que toda vez que você formalizar essas classes pelo marxismo você vai ter que fazer um recorte você vai ter que separar sempre duas classes das demais e analisar a relação contraditória entre elas por exemplo numa sociedade medieval você pode ter o monarca o clero o burguês e o miserável tem quatro classes quando você for analisar de maneira marxista essas classes você vai ter que fazer sempre um recorte qual a relação entre o monarca e o clero qual a relação entre o clero e o burguês e por aí vai entendeu? sempre um recorte entre duas classes a Cristiane Guedes me avisou estou vendo agora Cristiane obrigado Breno Marx tenta explicar de alguma forma o fato de todas as sociedades terem se organizado de forma injusta? sim a gente vai explicar isso nas próximas aulas ou seja da onde vem a injustiça valeu Thaisa valeu Lucas valeu Marcelo valeu Daniel Chaves valeu Natalino mais alguma pergunta a hora é agora temos alguns poucos minutos podem perguntar falou Gabriela um abraço valeu Breno na próxima aula a gente vai continuar com a sociologia tá? dando continuidade a Marx para não ter muito espaço falou Lara um abraço até semana que vem bem eu acho que não tem mais perguntas acho que podemos ir encerrando bom dia Gabriel ok então encerrando a aula meus amigos um abraço muito obrigado pela paciência vocês estão sendo ótimos nas aulas ao vivo tá joia um abraço então fiquem com Deus até semana que vem quando a gente continuará Karl Marx valeu até e aí e aí e aí